Em Lagoa Formosa, quatro jovens foram apreendidos próximo a uma escola pública. Eles estavam com droga e uma faca. Elcio Fonseca tem outras informações pra gente. Elcio? Olha, Mônica, e os quatro jovens estavam sentados no banco de uma praça em frente à escola, lá em Lagoa Formosa. E quando os policiais se aproximaram, eles se levantaram rapidamente, tentaram ir embora. Diante dessas suspeitas, os policiais resolveram abordá-los. E aí encontraram com eles uma faca e também uma porção de maconha. A faca estava na cintura de um dos jovens, que disse que era pra se defender de inimigos na escola. E a droga, a maconha, estava dentro de uma mochila de um outro jovem. Diante do flagrante, os quatro foram detidos, levados pra delegacia de polícia, Mônica. Obrigada, Elcio Fonseca, trazendo essa notícia. Fico me perguntando, sabe, Elcio, o que tá acontecendo com os nossos jovens, né? Uma boa discussão pra gente pensar. Obrigada, viu, Elcio Fonseca, falando ao vivo de Pato de Minas. Obrigada.